Oi Zé. Não, mas eu tenho do ano passado isso aqui. Tem aula. Oi. Oi. Isso, porque aqui ó, é esse movimento da bolinha em cima da mesa, é horizontal, aí você usa a fórmula do movimento uniforme. Agora, quando você tem a queda, a altura em relação ao solo, você usa a fórmula aqui do movimento uniforme desvariado. Então quando ele pede a velocidade pra você, é a velocidade do alcance da bola. Qual foi a velocidade dela sair desse ponto e chegar nesse ponto? Sendo que ela percorreu aqui ó, quanto que ela percorreu? 36 metros. Então pra ela sair daquele ponto, chegar nesse ponto, percorrer 36 metros, qual foi a velocidade dela na horizontal? Aí eu vou calcular a distância que ela percorreu, velocidade vezes o tempo. Então aqui você tem ó, o espaço é 36, a velocidade eu quero saber, quanto foi o tempo dele? 6 segundos. Então eu fiz 36 por 6, qual foi a minha velocidade? 6 metros por segundo, na horizontal. Então aqui na horizontal ó, não tem aceleração. Tá? Na horizontal aqui ó, eu tenho movimento uniforme, sorvete. Agora, quando eu pego aqui pra eu calcular o movimento na vertical, onde eu tenho a queda livre aqui ó, aí eu tenho a altura em relação ao solo. Aí eu tenho o puxão gravitacional da bolinha. Então a primeira etapa do exercício é essa etapa. A segunda etapa é esse puxão da gravidade. Aí entra o movimento uniforme e variado, que entra essas outras três formas aqui. Mas o que que você queria? Eu falei isso aqui, porque ali tá... É que a forma tem o S antes do... Esse S é zero que você fala? Não, porque esse aqui é o seguinte ó, deixa eu colocar aqui pra você ó. Toda vez que parte do repouso, o espaço inicial é zero, tá? Que aqui no caso ó, parte do repouso. Agora fica aqui. Ó, Zé. Aí eu queria perguntar, antes de saber que eu tava gravando, era que eu não entendi o que que é velocidade e resultante. A velocidade e resultante eu poderia pedir pra você assim ó. A velocidade que vai acontecer no final do processo. Entendeu? Tanto essa velocidade, quando você pega os dois ó. Aqui eu não tenho... É tipo a velocidade média, tanto do primeiro, tanto do segundo. É assim ó. Eu não tenho uma velocidade que eu possa calcular... Aquilo que a Ana Luísa acabou de perguntar ali ó. Eu não tenho uma velocidade no plano horizontal? E eu não tenho uma velocidade de queda livre no plano vertical? Se ele pedir pra você a velocidade resultante, tá? Seria a associação dessas duas velocidades. Que seria esse vetor que eu tenho aqui ó. Tá? Não, mas aqui ó. Se esse lado do vetor aqui ó, na vertical, ele tá nesse sentido, eu não posso dizer que é o mesmo nesse sentido aqui? Pode. Então aqui eu não tenho um triângulo retângulo agora? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. E que a hipotenusa representa... Não, tá. A fórmula é entendida. Eu entendi o que que é a velocidade. Não, é a soma das duas velocidades no plano vetorial. Então por que que... Isso é velocidade resultante. Ah, é? Não. Só quando eu entendi. Só quando eu entendi. Mas por que que tem tal quadrado? Não, porque na verdade ela representa que se eu tenho um plano horizontal e outro vertical, ela vai representar essa velocidade. Então na verdade você tem aqui ó, o teorema de Pitágoras. Não, mas agora eu tô com dúvida. Por que que tem tal quadrado? Tirar o quadrado da mesma? Não, senhora. Se eu tenho aqui a hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos cadetes, se eu pegar a hipotenusa sozinha e somar os cadetes, quem diz que você tá certo? Se você pega aqui ó, hipotenusa ao quadrado, por exemplo ó, 10 ao quadrado igual a, sei lá, vamos colocar aqui ó, 8 ao quadrado, tá? Mais a ao quadrado, vou colocar c aqui, que é igualzinho. C ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Aqui não vai dar 6? Aqui não vai dar 100, menos 64, que igual a c ao quadrado? C, 100, 100. Vou ler uma coisa de novo. Então c aqui não vai dar 6? Não deu 6 aqui? Não, não sei. Ó, quanto que é? Isso é 100 menos 64? É 100. Não dá 36? Qual que é a raiz? Se não, não dá 6? Tá, então vamos lá. Quanto que é? 8 mais 6 e 10, o que que você tá propondo? Isso é um quadrado. Quanto que é 8 mais 6? Dá 14. 14 de frente, 10. Agora se eu fizer isso aqui ó, 64 mais 36 é igual a 100. Por isso tem que ser o quadrado, tá? Você pegar um isolado... Eu nunca cheguei a cabeça, mas agora eu sei o que tem. É óbvio, porque não dá pra você fazer o quadrado. O quadrado tá diferente. Por isso que tem o famoso Pitágoras. É por isso que é ele que faz essas coisas. Não é crítica não, isso é normal. Você tem dúvida que qualquer um tem. Mas aluno tem esse tipo de dúvida mesmo, isso aí é normal. Então? Sei lá. Deve estar lá na quadra, hein? Tchau. 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 Vou pegar aqui, ó. Aí, melhorou? Agora deu, né? Pode. Olha pra cá, ele tá embora. Pessoal, vamos lá, livre. Terceira situação. Vamos ver quem vai ficar um pouco aqui, ó. Na terceira situação, ou na situação três. Mas é só um mundo em fogo, na verdade é a mesma coisa, né? Ele vai dizer assim, ó, na situação três. Ele vai te dar a altura. Ele te deu a altura aí que é 180 metros. Pessoal, vamos lá agora, vai. 180 metros e vai te dar o alcance aqui, ó, o S. Que é 54 metros. Então, vamos lá. É, vai achar o primeiro. Aí, gente, você tem o primeiro, então não dá pra fazer a outra, né? Olha pra cá aqui, ó. Se ele te deu o H, olha o que você vai fazer pra você preencher o seu quadrinho aí, ó. H é igual a G vezes T ao quadrado. Sobre 2. Sobre 2. Qual que é o valor que a gente deu? Foi 180? Vamos colocar aqui, ó. 180 que é igual a 10 vezes T ao quadrado. Ok, se a velocidade é igual a G vezes T ao quadrado, né? Sobre 2. Então, vamos lá. Oi? Chegava lá, né? Melhorou? Então, aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho aqui, então, ó. Eu posso simplificar esse zero com esse zero. 2 vezes 18 vai dar 36. Que é igual a T ao quadrado. Então, logo, T é igual a raiz quadrada de 36. Então, pra mim, interessa aqui o número positivo. O tempo vai ser igual a 6 segundos. O Zé, se a altura é igual, o tempo é igual a 6 segundos. Vamos lá. Ele caiu da mesma altura, na mesma quantidade de tempo. Ó, o tempo tá relacionado à posição dele, né? Vertical. Agora... Ah, a velocidade de rolagem. Ah, isso. A velocidade de rolagem aqui, ó. Tá relacionada à velocidade dele na horizontal. É, agora... Então, aí você tem aqui, ó. Espaço, ó. É igual a velocidade vezes tempo. Então, quanto que é o espaço que ele deu? Mais 54? Ele tá sobre a mesma? A gente coloca assim, ó. 54, igual a velocidade que eu quero saber, e o tempo que ele gastou foi 6. Então, vai dar aqui, ó. 54, dividido por 6, que é igual a velocidade. Vai dar 9, né? 9 é 6. Oi. Oi. Aqui. Ô, Lívia, pode ficar à vontade, né, cara? Deixa eu pegar as coisas aqui. Pode ficar à vontade. Obrigada. Ô, Zé, você sabe quando... Ô, Zé, eu acho que é melhor que a gente vai pegar. Essa aí, essa aí, acho que é a minha. O resultado é a minha. Essa aí. Olha, eu pego. O que é isso? O que é isso? O que é que é da minha operação? Ah, é só em setembro. Não. É que o pessoal tem até 3h da aula. Tchau, gente. Tchau, gente. Você não vai fazer a medida assim? Eu não falei isso de fazer. Isso aí. Eu vivo. De repente, pra andar até a escola. Vai ser presencial? Vai ser espaçado? Eles falam até 2019, né? Você vai ter salto. A gente não tem, mas se... Ah, vocês fizeram mesmo. Vou passar o que vocês fizeram. Vou ver com a Lenisa, porque aqui coordena a parte de ciência. Isso aí é assim mesmo. Vou falar com a Lenisa, você vai fazer com as outras turmas. Se ela fizer, vocês fazem. Vou falar com ela. Se vocês fizerem, se as outras turmas da escola fizerem, vocês fazem junto. Vamos perguntar para a Lenisa depois. O negócio da Olimpíada de Ciência de vocês vai ter. Não, não é obrigatório. Foi igual o Obo, aquela coisa. Não é obrigatório. A gente vai chegar aqui, uma vez foi. Obrigatório? É o Obo, né? Obo é mais difícil. Eu tirei muito. O problema da Obo, eu sei que você não tem muito ainda. Não tem trato físico. É, eu não tenho o Obo porque é o certo homem. Exatamente. O Obo vai ter a medalhinha lá. Bom, isso aqui é o primeiro, né? Vamos lá então, para o segundo. A Viva já é levando uma coxíla. Ela ficou empolgou, empolgou. É isso que eu estou conhecendo a mim. Nossa, você é especial. Como é que vai dar uma coxíla? Eu não achei a última. Não, eu achei a última. Não, eu achei a última. Não, eu achei a última. A matéria de vocês é exatamente a mesma. Eu sei. Os corpos, todos aqui, é exatamente a mesma. Ah, porque eu faço isso há 20 anos. 20 anos, eu tenho que ver as suas almas aqui. Mas o material? Não, material, tudo bem. Mas a matéria de identidade, você conhece a mesma. A gente tem uma sequência de dados, não é sequência de material. A gente tem uma identidade, que é muito mais completa. Mas o material é da BNCC, que chama. Aí eu sei, a BNCC, que é uma pessoa que ela me fez, mas tem isso para a gente fazer esse para a gente fazer esse tipo de material. Não, é chato, é muito rápido. Ah, não é chato, é chato. Ó, né? Não, isso é fácil. Vamos lá, eu acho que, ó. Vamos passar aqui, exercício teórico, que vai dizer assim, ó. Em voo, exercício 3, na página 81. Você nem tem que ter uma parte do vídeo. Teórico é fácil, viu, é F aí, ó. Depois a gente pode fazer. Mas isso aí, vai dentro. Ah, não, tem dois aqui também, não dá. Ó, dois. Dois. Vamos lá. O avião solta um objeto quando voa com velocidade, velocidade na horizontal, tá vendo? Velocidade na horizontal, quanto que a velocidade do objeto está de 200 metros por segundo. Não tem jeito mais, usa o lente 4 graus. É bem complicado. Não, 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 é, aperta agora, não é mais. Eu tenho que ouvir esse imatismo, agora começou o negócio velho. Vou começar a enlaçar. Aí eu tenho que reduzir a minha lente, calcular a minha lente, para enxergar a coisa que eu te dei. Só para ver tudo que eu perco a distância, a distância, entendeu? Não, 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 não. A altura do, do solo, ó, altura é de 500 metros. Pessoal, para de risadinha aí, vamos lá. A altura é de 500 metros do plano, do solo, plano e também horizontal. Sendo desprezível a resistência do ar, aí diz assim, ó, G, aqui ele te informa, ele faz o correto. Ele fala, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, a distância em metros entre a vertical que contém o ponto de lançamento do impacto do objeto, ao solo, será de, o que quer saber aqui, ó. Esse negócio de alternativa com o número elevado ao quadrado, que coisa que é essa, se fazer isso, não. Tem um número elevado ao quadrado, senão? Não, alternativa não tem um número, tem tipo 5,0 vezes 10 ao quadrado. Cadê? Não, é quanto que é 5 vezes 100? Então, só que na primeira conjeção, é 10 vezes elevado a 2.300, alguma coisa, mais 2 elevado a 1.000, não sei o que, é que é a questão de família? Você vai perder isso no mês do ano, lá, quando a gente vai falar com a vida, entendeu? Não tem preço, não tem preço, não tem preço. Nossa, Deus do céu. Então, vamos lá. O que que eu tenho? Tia, você é burra. É, você é burra. Mas, Gabriela, você é burra que eu sou. Não, é, você é a lera e burra. Ah, é burra. E, e, imagina o que a gente não dá de organizar, então? Ah, fica quieto, meu nome, eu vou ficar quieto. Gabriela, ó. Então, vamos lá. Deixa que você faixa o estímulo, que é tudo. Pagá, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu tenho que estar sobre 2. H igual, G, T ao quadrado, sobre 2. Vamos lá. Quanto que é a altura em relação ao vertical? 500. 500? Vamos colocar aqui, então. 500, o G vale 10, vezes T ao quadrado. Já está escrevendo no quadro. Coitada da minha ilustre, Amanda! Não, pior que não dá, fica ruim aqui para ver. Pode tirar um pouco. Foi bem. Vou carregar. Não é até a cabeça, não. Se cair no chão, não passa. A situação é essa, viu? Situação precária, tá gravando aí, a gente vai filmar. Situação precária de trabalho, isso. Não, pelo amor de Deus. Toda escola de Alpenas tem um ano. Não, a escola de centro central tem o quarto inteiro. É, porque aqui é barato, sabe? Aqui é o mais barato da cidade, por isso. Mas promoção, por isso que eu não bote. Olha só aqui, então, ó. Olha só, então aqui eu botei, ó. Aqui vai dar mil, dois vezes quinhentos. Vai dar mil, o T vai ser dez, isso mesmo. Que é igual a dez T ao quadrado. Esse dez, dez dividindo, vai ficar assim, ó. Mil dividido por dez. Que é igual a T ao quadrado. Estou desenvolvendo aqui a expressão, meu filho. Ó, quinhentos vezes dois não dá mil? Quinhentos vezes dois? É, tá. É, vê em casa ou não vê aqui? É esse que é o problema. O Zé, tira a cadeira de cima da mão e põe o computador de cima da mão. Fica pior, criatura, fica pior. Baixo pra cima, não enxerga nada. Não, vamos chegar no vertical, calma lá. Vamos achar primeiro o tempo, Ana Luís. Peraí. Talvez que melhore assim mesmo. Vamos lá. Olha só, então aqui, ó. Olha pra cá. Eu vou pegar aqui o tempo, na vertical. Vai dar cem aqui, né? T ao quadrado. Igual a cem. Logo, T vai ser raiz de cem. Dez. Que é dez segundos. Pronto. Agora, Ana Luísa, o tempo como é dez segundos, eu quero saber o alcance. O alcance, o alcance é igual o que nós fizemos ali, ó. É velocidade vezes o tempo. Então, olha só aqui, ó. O alcance, ah, mas você tá fazendo bicha pra ficar de planificação. Tá? Depois vai falar que sou eu que sou ruim. Ó, velocidade. Duzentos. Porque tem hora que você fala estreante aí, lá por mim, vezes, tempo. Quanto que é o tempo? Não é dez? Nós achamos? Dez. Então, o espaço vai ser igual a dois mil metros. Ou, você pode colocar aqui em notação, como tá nas respostas aí, ó. Dois vírgula zero vezes dez ao cubo. Tanto faz. Beleza? Beleza, Luísa? Eu não sabia fazer a conta. Entendeu, Luísa? Entendeu? O que você não entendeu, meu cara? Fala, então. Você apagou que o espaço é horizontal, você ir na vertical? Não. Ele tá pedindo espaço horizontal. Só que o tempo que você gasta da bola chegar a pessoa, dá este novo. Aí... A distância em metros, ó. Entre a vertical e a horizontal. Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Ô, Zé. Essa distância aqui. Eu me sinto muito, mas infelizmente, talvez eu não tivesse o rolamento aqui em cima, não. O quê? Porque na outra, a bola não rolava, e por isso que a gente tinha que a gravidade, mas ela tá jogando, pode ter gravidade, só assim, pra mim, que eu não sei. Não, mas eu quero saber essa velocidade aqui, que é o rolamento, ó. Um avião solta um objeto quando voa com velocidade constante e horizontal. O avião, ele representa esses 200 metros de alcance. É o próprio avião. Não, mas aí o que você tá vendo aqui é o solo, ó. Ela faz isso e desce. Ela faz a vocavidade. Aí diz assim, ó. Ele solta um objeto quando voa com velocidade constante e horizontal. É, ela tá nesse sentido, 200 metros. Ela caminhou. E, ó, e ela caminhou 200 metros pra frente antes de cair. A bola. Nenhum casal pra rar. Tá certo, ele? É a mesma coisa. Então, aqui, ó. Ela caminhou, Luiz, ó. 200 metros pra frente, aí foi soltada. Quanto tempo que ela demorou? Demorou 6 segundos. Aí você pega esses 200 metros, aliás, 10 segundos. Você pega esses 200 metros que ela, o avião andou na horizontal e multiplica pelo tempo. Aí você tem um espaço, o alcance dela aqui na horizontal, que foi de 2 mil metros. Só que você tá fingindo da vertical, não da horizontal. A velocidade? Não tá fingindo velocidade da horizontal ou da vertical? Ó, aí diz assim, sempre desprezível a resistência do ar e considerando, essa letra tudo é melhor, considerando G igual a 10 metros por segundo, a distância em metros entre a horizontal que contém o ponto de lançamento e o ponto de impacto no Sol será de entre a vertical e que contém o ponto de lançamento, ó, o ponto de lançamento é esse aqui, ó, é a horizontal. Esse aqui, ó, vertical, agora o ponto de lançamento é a horizontal. É que ele não pergunta pra você dar a horizontal, ele fala entre o ponto de lançamento. O ponto de lançamento foi quando o avião estava 200 metros na horizontal. Por isso que ele tá contido aí, ó. Só que o tempo tá condicionado a vertical. Agora ele tem difícil não enxergar, não aumenta a sua lente muito. É, isso faz sacanagem com a gente. Só porque a gente é professor, acho que é, tem que ser, tem que ter visão. Só a vive que enxerga bem. Isso, e agora tá no óculos. A vive também? Tá no poda da biola, nunca ia ver as ilhas de óculos. Mas também já tá com 32, né? 32. Nossa, Deus, não, 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 32. 24, 24. Eu dei aula pra vive? 31. O senhor tá com oito. 81. É aula, é aula. É aula. É aula. Tem 48. Vou fazer 40, tem 47, tem 48, vai dar 30, tem 12. Vai lá. em voo. Vamos lá, Rodrigo. Rodrigo, olha pra frente. Fala, meu cara. Fala, meu cara. Nós vamos ter aula aqui sobre Sebastião Rio, do bem de Portugal. É a figura do líder que o Brasil tem. A figura do bem de Sebastião, Portugal. Por isso que você elege aqui Lula, Bolsonaro. Por que que você elege Lula e Bolsonaro no Brasil? Porque o brasileiro, ele precisa de uma figura política. O brasileiro é retardado, ele não sabe votar. Então, assim, o brasileiro em si é retardado, ele não sabe votar. Ele acha, assim, que vai ter o Messias que vai resolver os problemas da Pátria, entendeu? Isso, historicamente, é assim. Então, a gente chama de Sebastião, porque desde o rei Sebastião, que ainda comandava tudo aqui, ainda, o brasileiro colocava em Sebastião... Não diretamente, mas era o rei Sebastião. de Portugal, né, no começo. Não, você só sabe aqueles que vieram pra cá, aqueles que mudaram pra cá, o Dom João, mas antes disso, quem era rei em Portugal era o Sebastião. Aí eles tinham aquela figura do monarca, do rei, que era o salvador da Pátria. E esse pensamento aqui hoje, tanto faz na direita, quanto na esquerda, que continua. As pessoas votam na pessoa, não votam nas ideias. Então, isso é um problema. Mas nunca vão sair da porcaria atrás das ideias, entendeu? É sempre isso. É, extremamente otimista. Olha só, por isso que eu não voto ninguém. Eu tento, alguém que quer... Em voo horizontal... Oh, 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 não vejo agora. Não vejo. Em voo horizontal, a 3 metros de altitude... A 3 mil metros de altitude... Vai corrigindo, porque eu não estou enxergando direito nenhum, não. A 3 mil metros de altitude... Então, tá aí. Aí vai dizer assim, ó. Com a velocidade de... 540 quilômetros por hora. Vamos lá. Velocidade... Ah, não, não, não sei o problema. Está em metros de ouça em quilômetros. É, 540 quilômetros por hora. Bem lembrado. Vamos dividir por 3,6. A gente resolve separar. O que é que dá? 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 Vai dar 150, não é? O que é que dá? Ah, é que dá 150, não é? Eu sou pérsia de matemática. Ah, é, tadinha. Ah, eu rio muito, não. Ó, 150 metros por segundo. Aí vai dizer assim, ó. Um avião deixa cair no artefato e explode, olha que fera, 15 segundos antes de atingir o solo. Tá bom, tá bom. 15 segundos antes de atingir o solo. Vou colocar assim. Por que aqui coloca desprezando a resistência do ar? Porque a resistência do ar, ela marca a queda, né? Ela segura a queda. Você desprezava a resistência do ar quando você estivesse caindo no placo. Agora, se você considerar a resistência do ar, dá uma diferença. Não, sem gravidade, né? É, não, sem gravidade. O baco é sem gravidade. Por isso que ele fala, não tem nada que tá amarrando a queda. É. Não, não tem gravidade aqui. Se ele não falar, porque tem gravidade, se ele não falar que a resistência do ar é desprezada, então você tem uma força contrária no ciclo do placo, que é o ar. É igual se lançar uma pena, por exemplo, por que a pena, ela demora pra chegar no chão? Porque a resistência do ar sobre a pena é maior. Se você lançar uma bolinha, ela cai mais rapidamente, porque a resistência do ar ali, ela é menor. Ai, tem que constrera. Não, mas pode constrera, legal? A gente tá falando que essa resistência do ar, você precisa da queda. A gravidade já tá deixando. A gravidade é de constrera. Agora, a resistência do ar é a força que exerce contrária à queda. Essa que é a diferença. Mas quem que não constrera, né? Não, você pode constrera, só que você teria que fazer mais um quadro, que você tem um quadro. Eu não sei que constrera. Não, eu nem preciso saber isso. Tem que ser assim, ó. Expresando a resistência do ar, considerando o gênero, aí, o gênero tá normal. G, 10. Ô, Zé, a conta da procura, a prova só vai entender como 10. Então, tô lá. Antes, cedo, tem nada a ver, não. Olha só, vai tá aí, ó. G, 10 metros por churro, calma tudo que a velocidade do objeto, no momento da explosão. Calcule a velocidade do objeto no momento da explosão. Vamos ver aqui, então. Da da bomba. É, da da bomba. E a velocidade do objeto no momento da explosão. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Olha pra cá. Vamos ver o tempo que nós vamos ter aqui, ó. Aqui eu vou ter, ó. H igual G, T ao quadrado sobre 2. Agora, o que você quer descobrir? Peraí, vamos ver o tempo primeiro que vai chegar ao chão, porque esses 15 segundos aqui, ó, é antes de atingir o chão, certo? Calma, então. Vamos ver aqui, ó. Só vai explodir antes de chegar ao chão. Então, quanto que é o H? Isso. Quanto que é o H aqui, ó? Não é 3 mil? O G? 10. 10. O T eu quero saber. E o 2 é 2. E aqui eu tenho 2, ó. Agora corta o 10. 3 mil com o 10. Calma, mano. Você quer que eu corte o 10 com 2? Não, com 3 mil. Então, só nesse aqui, então. Pode ser. Então tá aí. Então você vai ter aqui, ó. O que você vai ter aqui, ó. 2 vezes 300. 600. 600. Igual a T ao quadrado. T é igual. Vamos pegar o 600 aqui, ó. Vamos faturar, né? Vamos faturar aí. Por 2, dá 300. Por 2, dá 150. Por 2, dá 150. Por 2, dá 150. Por 2, eu não sei mais. 75. Por 3. Por 3. Não, vamos fazer dentro do outro. Por 3, primeiro. A ordem é a ordem. Dá 25, certo? É, não vai dar sentido. Aí 25 por 5. Quanto que dá? Dá 5. 5. 5 por 5. Dá 1. Vamos fatorar aqui, ó. Fatorando os 600, você vai ter aqui, ó. 2 à terceira. Vezes 3. Vezes 5 ao quadrado. Vamos lá. Vamos lá. Vai pra cá. Olha só aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Fazer assim, ó. Vamos lá. Você pega aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Vezes 3. Vezes 5 ao quadrado. Então, presta atenção aqui, ó. Então, 2 ao quadrado, não é 2 ao quadrado vezes 2? Só pra eu poder cortar aqui com a raiz. Então, não posso cortar aqui, ó. Esse 2 com esse 2. Não posso cortar esse 2 com 2 e 5. Quem que vai sair da raiz aqui, ó. 2 vezes 5? 10, né? Quem sai da raiz? Então, você vai ter aqui, ó. Tempo. É igual. 10. Raiz. 2 vezes 3. 6. Quanto que é a raiz de 6? 3. Vamos lá. 2,4 é alguma coisa? 2 vezes 2 aqui. 2 vezes 2,5 vezes 2,5 dá 6 contra 5, né? Então, raiz de... Vai dar 2,4... Faz aí, Ana, na calculadora que você... 2,4. Raiz de 6. Quanto deu? 2,4. 2,4. Vamos pôr aproximadamente aqui, ó. Então, ó. Tempo é igual a 10 vezes 2... 2,4, né? Vamos pôr assim, ó. Raiz de 6. Quanto que vai dar o tempo que aproximadamente... Vou colocar assim, aproximadamente. 2,4, mas não tem por quê? Não, a raiz de 6 dá 2,4. Então, mas... 2,4 vezes 10... Eu não saí com 10 aqui? Cortei 2, 2... Eu não sei fazer isso. Eu só não sei. Porque na hora de calculadora, tem a extensão de exato? Não. Não necessariamente. Se eu sei exato, não. Não necessariamente. Peraí, deu 2,44 ou 2,4, criatura? 44. 44. Vou colocar aqui, ó. 24,4. Seguiu. Calma aí, Zé. Você pediu o nome do quê? Não, criatura. Mas você lembra o nome, né, Zé? Não, não lembro. Não, não lembro. Não, não esqueci o teu nome. Ana Júlia, Júju. Até amanhã. Até amanhã. Eu não vou aqui, porque eu pedi a sua natureza. É essa. Ah, é. Tempo total, ó. Tempo total. Quanto tempo demorou para chegar no sono? 24,4. 24,4 segundos. Pessoal, fica falando. Vamos lá, então. Despera. Você sabe uma coisa. Você tem a ver se aproximadamente. Isso aqui, ó. Onde você faz isso aqui, ó. Não, estou falando aqui na questão. Ah, sim. Não, não, não. Não, não. Concordo. Quando que houve a explosão? Explosão. A explosão houve no tempo, oito. Pode. Tempo aqui de explosão, ó. Vou colocar aqui para você. 15. Então, deu 9,4 segundos, né? 9,4 segundos. Aí é o seguinte, ó. Ele quer saber, ó. Ele quer saber o que está no direito dele aqui, tá no direito. Qual a velocidade do objeto? Desprezando. Aí ele quer saber a velocidade do objeto no momento da explosão. Velocidade do objeto, que é na vertical, tá? Então, você vai ver aqui, ó. DT. Então, 10. 10. 94 metros por segundo. Tá bom, né? Tá bom, né? Bom, pessoal, boas férias pra vocês aí, tá? Felicidades. Semana que vem, aqueles que estão de recuperação, a gente volta com fortes emoções. A gente vai ter uma aula antes da prova, tá? Semana que vem, de acordo com o horário de eu vir aí, eu estarei aqui. Tchau, tchau. Coloca presente pra mim. Acabou agora, por enquanto. Tchau, Zé. Tchau, Mica. Tchau, Mica. Tchau. Claro, né? Tem base, né? Último dia. Tchau, Mica. 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 Tchau, Mica.